Yabadabadá, é Brunumelo que chegou pra detonar Yabadabadú, Yabadabadá, se Jesus lá, cê porcoar Yabadabadú, Yabadabadá, cheque, 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 moça Yabadabadú, Yabadabadá, nós tá que tá, taratatata Yabadabadú, Yabadabadá, é Brunumelo que chegou pra detonar Yabadabadú, Yabadabadá, se Jesus lá, cê porcoar Yabadabadú, Yabadabadá, cheque, 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 moça Yabadabadú, Yabadabadá, nós tá que tá, taratatata O nosso bonde é um terror, mas nosso coração só tem paz e amor Acreditar que sempre é preciso, é Eu que mandei os irmãos vivos na luta, na correria E a Europa não é fácil todo dia Vendo tudo que se passa no mundão, às vezes Cai até em depressão, eu não consigo